Olá, internet! Ai, que emoção esse Foquinha Entrevista, inédito! Tomaria um porre junto. Já tomei com quase todos. Quem que falta aí que você não tomou porre ainda junto? Porre junto. Eu nunca tomei um porre. Quer dizer, nas festas a gente bebia, né? Nas festas com a Carol. Vitube já bebi também, Marina já bebi. Mas eu acho que o mais bagaceira é o Natanzinho. Natan, né? É animado demais. Eu acho que Natanzinho, ele representa exatamente essa euforia, essa felicidade do meu povo, assim, sabe? Eu conheci o Gabriel Diniz e era a mesma energia. Ele era lá da minha cidade. Conheci a irmã, a família, todo mundo. Então eu sinto muita falta dessa energia do Gabriel. E eu vejo no Natan muito isso. Sem comparar, mas eu acho que é a energia de felicidade, coisas boas. E esse negócio de euforia, de festa, pra mim, Natan materializa isso. Essa energia de celebrar a vida de uma forma, sabe? Leve e brincalhona. Eu vejo isso nele. Um espírito de criança, sabe? De molecagem, como eu tenho. O Hariel. Raridade. Porque o Raridade é muito inteligente. Ele levanta uma bandeira muito forte, que é do funk. Funk da periferia, o funk consciente. Ele me segue e tal, né? Nós é parceiro. Esses dias que eu fui apresentar o festival, o Rap Mix Festival, que ele cantou. Depois a gente foi pro hotel, ficou horas conversando lá na piscina. Eu e ele, a Maga Moura, altas ideias, altas ideias. Ele é muito inteligente. Então, eu só não tomei porra, mas ele tava tomando dele e conversando. Mas iria pro rolê. Ferveria num rolê com ele. Ferveria. Pronto. Vale assim. Raridade é raridade. Tá, ou eu vou tomar um porra de novo com ela. Eu nunca tomei um porra com ela. Qualquer dúvida. É porque ou eu vou tomar um porra de novo com que eu já tomei um porra e foi divertido. Ou eu tomo um porra com que eu ainda não tomei e... Acho tudo. Será que eu tomei? É porque eu queria chamar o Gil pra tomar um porra, mas eu acho que a gente tomou um porra já no BBB. Já. O dia do basculho, né? O dia do basculho é um grande porra. Gente, é um grande... Ah, não. Não é o dia do basculho. É o dia que ele fala do Lula. A primeira... O primeiro cooler. Realmente foi o dia que a gente ficou rodando na... É a primeira cooler. O primeiro cooler é icônico. Que ele fala do Lula. Eu tomaria um porra junto. Gente, eu tomaria um porra junto com todes. Que o porra é pra todes. Menos com meu filho, que só tem 17. Boom. Eu lembrei de você falando todes pro filme agora. Desculpa. Desculpa, Deus. Desculpa, Deus. Vai. Ah, eu tomaria um porra com o Gil. Só pra gente ficar... Só pra ele ficar falando Brasil! E ele fica dançando. Gente, eu amo o Gil. Gil, me chama pra tomar um porre. Oi, Gil. Gil. Porre com a mamacita, Gil. Vem. Tô aguentando. Ah, é. Tem que colar aqui, né? Você cola, mostra lá. Seria icônico. Eu também quero esse porre. Gil, chama nós. Gil, vamos tomar um porre na casa da Foquinha. Boom. Boom. Vamos. Ou na minha, ou na sua, que é bem chique a sua, hein? É chique a do Gil, hein? Chique. Vamos lá. Imagina tomar um porre com o Boninho? Nossa! Imagina ele falar tudo. Tipo assim, ah, meu bebê que vem é fulano, fulano, fulano e ciclano. Ele fica tipo, é, jura? É, seria tudo. Deixa eu pensar, um porre com o Boninho seria legal. Agora, um porre com a Bianca. Se eu estivesse solteira, a gente é as duas donas da farofa, né? É, você passou a coroa pra ela já, né? Então, o Ranjal também fala altas. O Gil também. Ai, difícil tomar um porre, é bom? Então, é, alguém que ou, assim, que você já tomou e você amou e foi incrível, ou alguém que você gostaria muito. Acho que eu, eu acho, pra dançar uns funkzinhos, a Bianca é uma boa amiga pra tomar um porre. Boa. Já tomou uns porre com ela na vida? Já, já. Você lembra de um, assim, um momento icônico? Uma festa que ela fez no dia dos solteiros, no dia dos namorados. Ah, eu estava lá. Ah, você estava lá, né? Aham. Você falou que ela estava com o Eli, só que a gente estava ficando. Eu lembro, eu lembro. E aí também, tomou um porre falando altas, não sei, fofocamos muito, foi bem legal. Pô, mas tem uma pessoa que eu quero ver tomar um porre, porque, tipo assim, não, não vou fazer isso com ela, não. Por quê? Ah, eu, tipo, ah, não sei se eu faço. Ué, é mundo hipotético. Será que eu vou trazer problema pra ela? Assim não, né? Ah, eu tomaria um porre junto com a Priscila. Tudo? Ela é maravilhosa. Eu tomaria um porre com a Priscila, que ia ficar eu e ela cantando. Nossa. Eu já fui embora de manhã com ela. Porque eu sou o bêbado do karaokê, né? Eu gosto de cantar no karaokê. Imagina eu e ela no karaokê. A gente ia fazer... É a sua música de karaokê? Oi? É a sua música de karaokê? Ah, tem várias. Eu gosto. E eu e ela no karaokêzinho de porre. Aqui, ó, abraçado aqui, ó. O quê? A gente ia achar, tipo assim, a gente ia baixar a Beyoncé no corpo, filho. Priscilinha. E eu quero esse rolê. Vocês me chamam pra esse rolê? Bora ficar de porre, assim, ó. Cantando o karaokê da vida junto, que eu vou com força. Eu quero estar nesse dia. Por favor. Vai ficar chato. Eu não vou cantar. Eu posso levar esse negócio da Priscila? Pode. Priscila, eu te amo. Deixa eu falar aqui com você, Priscila. Eu te amo. Eu nesse karaokê ia ficar só com o meu copinho mesmo. Porque, né, ia ficar chato pra mim. A gente ia fazer igual o Glee. Ia competir, do nada ia virar um negócio. Óbvio que não existe competição. Priscila Alcântara, quando o quesito é cantar. Mas, assim, eu ia me sentir muito dentro do Glee. Ia ser tudo. Gente, são tantos aí que se encaixam nessa situação. É difícil, né? Porque eu já vi toda essa galera em festa. E essa galera em festa rende. Rende. Luísa rende. Juliette, a Maria Bia, a Pabllo. Meu Deus, com quem eu tomaria um porre? Eu já tomei com Bia. No ano novo do ano passado. Ah, é verdade. E com Juliette também. Então, vamos botar um inédito. Ai, eu vou botar com a Ivete. Boa. Porque é só trabalho, né, com a Ivete. É, porque a Ivete eu ainda vejo muito nesse lugar de diva. Sabe quando você tem um carinho pela pessoa, uma admiração que você bota naquele instante mais distante? Eu queria ver a Ivete bêbada falando besteira e vomitando eu segurando o cabelo dela. Eu ia achar incrível. Tomaria um porre junto. Tomaria um porre junto. Ah, de honga. Porque sempre que a gente... Mineiro, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente toma um porre junto. Sim. Bar. Então, isso aqui é o nome. Minas Gerais. Conta aí uma história de porre com o djonga ou de rolê. Nossa, são tantas, né? Que pode contar um bom, assim. Ah. Conta aí daquele pagode que você foi. Nossa, a gente foi no pagode. A gente foi no pagode muito bom. E, assim, um rolê muito aleatório. Chegou lá, tinha pé de galinha no churrasco de pé de galinha. Muito bom. Enchi minha cara. Nossa. A gente foi, a gente ia voltar. A gente foi, tava... A Tachá não tava. Tava o Dexter, o Gregory e o Márcio, um amigo meu. E o pessoal da quadrilha todo. Nossa, a gente ia voltar. Num dia, a gente acabou ficando três dias a mais. Caraca. Ah, e com certeza a Glória Grove. Do quais já tomei o porre junto. Já tomou vários. E sei que é uma delícia. Então, repetiria com certeza. São muitas resenhas. A gente compartilha de muitas coisas. A gente é da mesma gravadora. Nós somos, né? A gente tem muita coisa. Ela também veio de musical. Então, uma resenha com o Gegê, com o porre ou sem porre, é sempre uma resenha. E tomaria, assim, o porre junto. Aquele whisky de canela que ela adora. Eu também. Pabllo Vitale. Bem que Pabllo tá aqui. Já deve ter tomado muitos porres com o Pabllo. Melhor pessoal no rolê. O quê? Na festa de Anitta, a gente dançou muito. Nas duas, né? Sim. Ainda bem que Pabllo tinha ficado aqui, porque eu super recomendo vários porres com o Pabllo. Conta uma história boa aí de porre com o Pabllo. Ah, na festa de Anitta, a gente dançando horrores, né? Uhum. Dançando muito, tipo assim, se jogando, mostrando o cu. Dançando. Não, a Pabllo é que mais curte o rolê, gente. Curte mesmo, sabe curtir. Uhum. Qual a Uri? Já tomei vários. Já contou a história de porre também? Olha, eu vou escolher você, pra não ficar sem porre. Ah, gente. Se ficar colando... Eu tomaria um porre com você também. Amiga, quantos não já tomamos? Depois escolhi a Ludi. Ai, tudo. Gente, a Ludi. Os afters da Ludi é tudo, meu Deus. E os afters dela são tudo. São tudo. São tudo, tudo, tudo. Toda vez que fui. Ludi, me chama sempre, tá bom? Ela sempre me chama, mas às vezes eu só vou quando eu tô com a energia total. Porque lá... Eu fico até o fim. Não dá pra ficar só, tipo assim, ai, vou chegar lá e vou... Não é, gente. Tem que ir até o fim. Ela vai com o vira-vira, lá com o shot. Ela é babadeira. E tem que aguentar. E a Ludi é a pessoa que mais sai nessa situação. Porque essa situação, ela vira e mexe, tá aqui, né? Tem duas boas aqui pra tomar um porre junto, hein? Mas não tem jeito. Com essa, eu já tomei alguns porres. E essa, acho que junto com a Pabla ali, é uma das melhores pessoas pra festejar no Brasil. E o nome dela é Ludmilla. Ludmilla. Ludmilla in the house. Ludbrisa. DJ Ludbrisa, mais precisamente. Os after da Ludmilla não tem igual. Não tem igual. Bom, né? É. Vamos, né? Gente. Mostra ali. Sei lá, assim. Eu acho que a pessoa tinha que viver um after da Ludmilla. Todo mundo tinha. Antes de morrer. Aquele after, aquele sem celular. Aquele sem celular. Porque festa com a Ludmilla é assim. Celular na porta, entendeu? Não vai ficar filmando isso, filmando aquilo, não sei o que. Não. Na saída você pega. Dentro é a festa. É tudo. E assim, aí que é a festa, entendeu? Uhum. Já fui em after da Ludmilla, tipo... Conta uma história aí. Uma história do after da Ludmilla? Eu e Valesca, que acabou de passar por aqui, pulando na piscina no after da Ludmilla, de roupa, às oito horas da manhã. Ah, é tudo. Isso é horário? É horário sim, porque no Rio de Janeiro tá sol já. Já emenda. Já emenda direto. Já que chegou quase meio dia. Já bota a cara de novo. É, então assim, tipo... De novo, é mais uma pessoa que me recebe como gente. Sim, é a Ludmilla. E tipo assim, não tem, gente. Festa com a Ludmilla. Festa com a tropa da Lud. Tipo, todo mundo que ela traz junto. Vem ela, vem Bruninha. Vem o irmão. Vem a galera toda. Sabe, assim... Vem os amigos todos. Lá de onde ela vem. Então, tipo... Bagulho, realmente, você se sente participando de uma... A Ludmilla faz quadrilha, gente, no meio da festa. Sim! Tipo, a festa tá lá, a pista de funk e não sei o quê. Daqui a pouco você começa a ouvir a quadrilha. A quadrilha. E a galera começa a fazer a quadrilha de verdade. E aí, junto com a galera, que você vê, daqui a pouco tá, sei lá. Isso. Não. Eu fui pra festa de aniversário da Ludmilla esse ano. Eu tava... Eu tava lá. Informalmente, sim, sabe? Eu tava informalmente dançando, assim, no cantinho da pista. Daqui a pouco passa na minha frente, colada, assim, me segura. Ana Carolina. Ana Carolina. Gente! Amor, você é incrível. Como é bom te ver, que bom te ver. E eu, assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A Ana Carolina tá falando comigo no meio da pista. Sabe, assim, ao mesmo tempo, tem gente de tudo que... Cara, eu vi a Priscila no set da Furacão, na festa da Ludmilla esse ano. Sim, sim. Sabe, assim, tipo, é umas coisas que você... Muito foda. A gente que foi criança... Aí passa o melo. Isso, aí passa o Bela, aí passa um jogador. A Ludmilla, eu tenho isso em comum com ela. É de todos os cantos, assim, que vem. Aí passa um L7. Isso. Aí passa um... É gente do funk, é gente do trepe, é gente do pagode. É o futebol. Ludmilla promove esses encontros. E ela é o próprio ponto de encontro. Então, pra tomar um porre junto, só pode ser ela. Total. Não tem jeito. Arrasou. Ludmilla, pô. Tá maluco. Ana, acessa na Ludmilla. Não tem. Não tem como sair só. Não existe. Não existe. Ela já veio com o shot aqui, ó. Não, não tem. Não tem. A Ludmilla é bizarra. Foi o maior porre aqui que você já tomou. Tropa da Lud. Oi? Foi com a Lud? Dessas pessoas todas que estão aqui. O maior porre que você já tomou junto, assim. Junto? Viveu esse momento. Vive muito. É... Foi com a Lud, será? Não, acho que com a Lud. É, foi com a Lud, com toda certeza. Tipa. Acho que sim. Boa. Lud sempre é lembrada nessa... Não, Lud nas festas é. Tropa da Lud. Lud Brisa. A DJ Lud Brisa. Vou botar preta. Tá. Por quê? Deixa eu te ajudar. Por quê? Porque ela cansa de falar pra mim, quando ela me encontra, que ela, assim, o sonho dela, vamos dizer assim, né? Tipo, a vontade que ela tem é de tomar uma cachaça comigo e com meus amigos, porque parece que a gente se diverte muito. Ela fica falando assim, meu amor, se eu tivesse sua idade, se eu vivesse nessa mesma época que você, a gente ia viver muito igual, porque eu era assim também, porque... E aí ela fala, aí toda vez que eu apareço que eu tô, sei lá, numa festa, alguma coisa, meu Deus do céu, vocês se divertem muito, vocês estão muito felizes. A sua festa de 30 anos foi um bafo. É, sempre são, eu amo. Ah, me divirto tanto. Incrível. Muito. E meus... Eu não tenho porre, assim, eu sou uma bêbada consciente, assim. Quando eu bebo, eu sei meu limite e é um limite da felicidade, sabe? Assim, eu fico além do sorriso, além da alegria, além da dança, tipo, parece que me dá mais energia ainda. E eu sou muito pontual na bebida, eu não sou muito de sair pra beber, de barzinho, essas coisas, mas pontualmente, sei lá, festa da minha filha, festa do meu marido, festa de aniversário, Réveillon, por coisas pontuais, assim, carnaval. E aí, ela sempre pontua isso, Lori, aí ela fala com o Gomil, velho, imagina a gente junto, bebendo, eu, Correia, Lori, você, rapaz, a gente ia se divertir muito. Então, eu chamaria, assim, pra tomar um porre junto, porque a gente tem essa vontade de beber juntas. Boa, legal. Qual o maior porre que você já tomou, assim? Aquele memorável. Xiii, misericórdia. Amor, eu tenho vários. Eu não sou uma boa pessoa, assim, pra essas coisas, não. Primeiro que eu tenho um problema gástrico, que eu passo mal e eu, e eu, né, então eu tenho isso, mas eu acho que teve um que eu tomei, véi, tem vários. O último que eu tomei, grande, foi um que eu fui pra festa de, de, a fantasia de Gi Lancelotti, que eu tava de gatinho ticoleiro. Sim. Amor, eu dormi no banheiro, no sofá do banheiro, de galinho. Acordei no outro dia de galinho, olhei pra mim, eu falei, eu tô demarcada com galo, eu falei, negócio de galo, eu falei assim, não. E eu nomeia assim, meu Deus, se eu sair desse quarto e tiver alguém aqui, eu vou cair durinha, graças a Deus que não tinha. Não tinha. Aí eu falei, meu Deus, foi o que eu fiz, eu não lembrava como eu tinha vindo. Meu motorista disse que me botou pra subir as escadas, que eu tava cambaleando, vestida de galo, é assim. De galo, olha a sua humilhação. Dormi no banheiro de galo. Foi triste. E nas viagens com a Anitta? Eu sou a mala ou a prada, né, o povo acha que é ela, mas ela é controlada. Ela não é, né? O que, amor, ela bebe na classe. Segurou seu cabelinho? É, meu amor, consciente, se disser assim, vamos pagar a conta, vamos precisar resolver uma coisa, a cachaça dela passa na hora, eu nunca vi um negócio desse. Ela pode estar bebasqueda, se disser, precisa agir, ela, opa, ela fica dura, né? Gente, chocada. Eu sou muito aloprada, né? Eu sou muito entrega, eu caio, fico toda roxa, pulo em cima do polvo, nas manhas, eu fico brincando de... É, vida louca mesmo, sabe, escurinho, eu fazia isso muito com meus irmãos, um batendo no outro, baile funk, assim, tipo... Sim, sim. Então eu me machuco muito, fico roxa por conta disso, que eu me jogo de corpo e alma. E nas festas, eu era mais louca, amor, quando olhava, tava eu fazendo amizade com um japonês, com um menino lá que era do Japão, botando o óculos dele na cara, perguntando se eu sei falar, nem inglês, nem japonês, nada, mas eu fazia amizade de todas as nacionalidades. Lá vi rádios correndo atrás de mim, e eu lá, dentro do lounge do povo, falando com o povo sem saber falar inglês. E eu lá, fazendo amizade com todo mundo, caindo em cima do povo, dançando, subia no palco, dançava, fazia o que você imaginasse. E a Anitta não segurou o cabelinho pra vomitar? Meu? É. Ela não tem muita paciência, não. Ela disse, se beber, você segura os seus beaux. Não tô dizendo, ela é desse jeito. Olha, até nessas horas. Eu fiquei muito bêbada no... Aí não dormiu com ela esse dia, né? Não, ela pega ar, ela parou, viu? Ela fica brava. Teve um dia que eu fiquei muito bêbada no dia da neve, que a gente foi lá pra um lugar bem legal, no meio da neve. E aí tava eu e ela, tipo, numa energia muito caótica, eu e ela, a gente bebendo, virando, virando, e ela bebe bem. Virando, 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 virando. Só que ela ficou bem durinha, e eu parecia um morto muito louco. O povo tava me lejando pelas calças, assim, ó, da neve. Aí, eu perdi meu celular dentro da neve. Aí ela ficou brava. Não disse a você! Meu Deus. Você é teimosa, não sei o quê. Aí ela ainda foi pra outro rolê, e eu fiquei em casa vomitando, e a pobre de Bianca ajudando pra limpar.